Olá, Toni Carreira compartilhou um momento especial nas redes sociais destacando a sua presença na Arábia Saudita para participar na primeira prova do Campeonato Mundial. No contexto da Associação, Sara Carreira, o cantor, expressou os seus votos para a competição revelando um compromisso contínuo com a missão da Associação. Ao escrever no Instagram, Toni Carreira anunciou Hoje estamos na Arábia Saudita, primeira prova do Mundial. Esta participação desencadeou uma onda de apoio e mensagens positivas dos fãs refletindo os votos de boa sorte e energia positiva da comunidade virtual. A reação de Pedro Bianchi, Juntos somos mais fortes, sublinha a união em torno da Associação Sara Carreira e a mensagem de solidariedade que continua a ecoar. Os comentários dos internautas refletem o carinho e apoio à família Carreira, desejando sucessos na prova e expressando a crença de que a luz de Sara, filha de Toni Carreira, vai continuar a iluminar o caminho. Esta partilha nas redes sociais destaca não apenas o desenvolvimento de Toni Carreira no mundo da competição, mas também a importância de manter viva a memória de Sara e os valores que a Associação Sara Carreira representa. A comunidade online responde com afeto, mostrando que a música e o desporto podem ser veículos poderosos de união e inspiração. Obrigada por assistir!